Eu sempre digo para todos os meus alunos, use o hashtag, hoje nós vamos comer bem. Por quê? Porque se você coloca um hashtag, comece a se acumular fotografias em cima desse hashtag. Quando uma pessoa quer ver, diz, vamos ver o que é, hoje nós vamos comer bem, tem pratos bonitos. Aí quando você vê, todos os pratos que você marcou com hashtag, hoje nós vamos comer bem, ou qualquer outro hashtag, serão vistos naquela página. Então, além da sua página comercial, pessoal, você terá também uma divulgação na página do hashtag. Então sempre fique ligado com o uso desse tipo de ferramenta. Isso é muito, muito importante. Se você começar realmente a trabalhar pesado com a rede social, com o Facebook e com o Instagram, principalmente, você dará uma alavancada nas suas vendas de verdade.